E o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a falta de iluminação pública em um trecho de uma das avenidas mais importantes de Aracatuba. É um problema que nós já mostramos várias vezes aqui no nosso SBT interior. Já faz mais de dois anos que isso se arrasta e até agora nada foi resolvido. Há dois anos esse trecho da avenida Valdir Felizola de Moraes em Aracatuba está assim, num breu só. Moradores ao redor não aguentam mais tanta escuridão. Eu tenho um filho de 10 anos, aqui o acesso é totalmente horrível, não dá para atravessar. Às vezes meu pai vem para buscar ele, fica lá do outro lado da avenida, eu tenho que acompanhar até lá, porque não dá para ficar aqui e entregar ele, ficar olhando ele atravessar a avenida, é muito escuro. Faz mais de ano que está esse problema de iluminação, a gente paga os impostos em dia e o que a gente percebe é que a Prefeitura não põe as boas práticas nessa região aqui. Edemir passa por aqui de bicicleta todos os dias e acompanha essa novela desde o início. Mas como nada é resolvido, ele até está pensando em mudar o percurso. À noite eu nem me arrisco a sair com a cachorrinha que eu tenho. Você vê o perigo que a gente corre e não tem dúvida que o problema de assalto, o perigo de assalto é constante. Já fazem mais de dois anos, já reivindiquei a CPFL, reivindiquei através de ofício e disseram que o problema é da Prefeitura. Aí, através de outras pessoas, tem a informação que a Prefeitura fala que o problema é da CPFL e até hoje nada é resolvido. Para tentar resolver o problema, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar essa falta de iluminação pública. E desde então, algumas questões já foram esclarecidas. A iniciativa aconteceu depois que Nair, moradora do prédio que fica em frente à avenida, resolveu procurar o Ministério Público. Você vai procurar um órgão como o Ministério Público. Deu um prazo já para a Prefeitura, na gestão passada, cumprir essa decisão deles de fazer a troca da fiação e voltar a iluminação para o bairro. Eles não respeitaram nem o Ministério Público. Então, eu não sei, nós como população e pagadores de impostos, nós estamos à mercê de tudo. Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Arassatuba informou por meio de documentos que os recursos necessários para a reparação dos equipamentos elétricos nesse trecho seriam em média de 300 mil reais. E que a manutenção dos serviços de iluminação pública foi inserida na lei de diretrizes orçamentais desse ano. Na investigação do MP, foi apurado também que um dos motivos da falta de iluminação foi uma série de furtos de material elétrico da rede pública. As calçadas são de responsabilidade da CPFL, embora a Prefeitura é que vai pagar todo o serviço, todo o ativo que for ser implantado ali a Prefeitura paga. Mas quem faz é a CPFL, segundo a resolução 456 da ANEL. Agora, canteiro central, rotatória e praças de responsabilidade da Prefeitura, ela que tem que colocar toda a iluminação, posteamento, para a gente começar a parte da Prefeitura e citar o que for da CPFL e a gente solicitar que seja feito. Mas o problema não é restrito. Há apenas uma região de Aracatuba. Andando por vários outros locais da cidade, encontramos a mesma situação. Luzes apagadas em trechos de grande movimento. Você está caminhando, tropica um buraco, pode ser abordado também por alguém que está aí aguardando. Então, não vou arriscar não, vou fazer um trajeto diferente. Tem bastante lâmpadas, 70 watts, vapor de sódio, que é insuficiente a luminescência dela para iluminar os locais. Então, essas lâmpadas teriam que ser trocadas por 100, 150, 250 watts. E, além disso, tem muita lâmpada ainda, tem muita lâmpada ainda em diversos bairros aí, que ainda é vapor de mercúrio. Elas são super ineficientes. Então, na verdade, todo esse ativo aí teria que ser trocado. Isso custa e custa bastante. Isso aí vai ser feito em marcha. Vai ter um tempo para a gente fazer a implantação disso aí. Nós temos quatro anos aí para trabalhar todo esse processo. Você arrasta outros dois. Somando com os quatro anos que o secretário está prometendo, mais os dois já se passaram. Seis anos de uma marcha lentíssima. Como eu sempre falo, a passos de tartaruga, situação que não dá para continuar. De acordo com a CPFL, o trabalho de manutenção dos pontos já instalados é de responsabilidade da empresa. Quanto à expansão de novos trechos, trocas de tecnologia e também a manutenção de pontos de iluminação são itens de responsabilidade da Prefeitura, como o próprio secretário falou. De acordo com a CPFL, o trabalho de manutenção dos pontos já instalados é de responsabilidade da prefeitura. De acordo com a CPFL, o trabalho de manutenção dos pontos já instalados é de responsabilidade da prefeitura. De acordo com a CPFL, o trabalho de manutenção dos pontos já instalados é de responsabilidade da prefeitura. Obrigado.